Sou o forte da bênção de hoje Sou o forte da guerra de Deus Sou o forte da cruz da Senhor Sou o forte da bênção de hoje Eu quero que só eu sou você, vai Eu sou o forte da graça Sou o forte da graça, Senhor A parte dele não falha, essa é a nossa, vai Eu sou o forte da graça, Senhor Sou o forte da cruz da Senhor Que bonito! Obrigado Senhor Eu sou o forte da graça de Deus Sou o forte da cruz da Senhor Sou o forte da bênção de hoje Eu sou o forte da graça, Senhor Eu sou o forte da graça, Senhor Sou o forte da bênção de hoje Eu sou o forte da graça, Senhor E que mais do que cantamos, ministramos, que significa servimos para vocês. Que elas encontrem um coração aberto, porque a parte de Deus não falha. E Ele prometeu nos abençoar. Pode falhar a nós, mas com um povo tão lindo como esse nessa noite, mas acredito que a nossa parte também não falhará. E você irá para casa com a sua bênção na mão. Obrigado pelo carinho. E há uma chuva de graça nessa noite sobre essa cidade. É a mesma chuva caindo sobre todos nós. E todos nós temos a mesma oportunidade. Porém, aquele que mais se entregar, mais se molhará. E estou também aqui hoje mandando um beijão de todos aqueles da Canção Nova.